Redmi Note 13 ou Honor X8B, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria No Redmi Note 13, você vai encontrar uma bateria de 5.000 mAh. Já no Honor X8B, você vai encontrar uma bateria de 4.500 mAh. Referente ao peso dos celulares O Redmi Note 13 pesa 188 gramas e tem 7,9 milímetros de espessura. Já o Honor X8B pesa 166 gramas e tem 6,78 milímetros de espessura. Referente à tela O Redmi Note 13 vem com uma tela AMOLED de 6,67 polegadas Full HD Plus com 120 Hz com 395 ppi. Já o Honor X8B vem com uma tela AMOLED de 6,7 polegadas Full HD Plus com 90 Hz com 394 ppi. Referente às câmeras O Redmi Note 13 vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 108 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e a outra é uma câmera de 2 megapixels para fotos macros. Já no Honor X8B, você vai encontrar um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 108 megapixels, e mais uma câmera de 5 megapixels ultra-wide, e a outra é uma câmera de 2 megapixels para fotos macros. Já na câmera frontal, o Redmi Note 13 vem com uma câmera frontal de 16 megapixels. Já no Honor X8B, vem com uma câmera frontal de 50 megapixels. Já no quesito desempenho, no Redmi Note 13, você vai encontrar o processador Snapdragon 685 com 8 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Já no Honor X8B, você vai encontrar o processador Snapdragon 680 com 8 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Redmi Note 13 se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Redmi Note 13 ou Honor X8B? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.